Mês de março é o mês para você trocar de carro e a melhor troca de carro você faz aqui na carro fácil a gigante de Nidigo que preparou para este mês as melhores ofertas preços lá embaixo com a maior e a melhor equipe de vendas Fábio bom dia Bom dia Fábio uma equipe de vendas altamente qualificada para lhe dar o melhor atendimento o grupo Barigui hoje é a maior rede de concessionárias do sul do Brasil venha para carro fácil que aqui sim eu tenho a melhor condição esperando por você Olha só a primeira super oferta para você aproveitar amanhã aqui na carro fácil tem este Ford KSE este é um ponto zero ele é completão o ano dele é 2015 está bem calçado de pneus por apenas 29.900 eu disse 29.900 Agora olha só este Peugeot é um 308 este é um alune completo solar é câmbio automático o ano é 2013 por 35.900 apenas 35.900 e aqui na carro fácil o seu semi novo na troca vai receber a maior e a melhor avaliação do mercado Tem a certeza vem para cá mais uma super oferta HB20 Premium este é um ponto seis o ano dele é 2014 é completasso por 37.900 apenas 37.900 O preço dele de mercado aí fora varia de 40 a 42 mil reais aqui na carro fácil você paga só 37.900 então não dá para perder a oportunidade é amanhã vem para cá vem para carro fácil mais uma super oferta olha só este Volvo é para você ficar suave na nave Volvo C31 T5 ele é completasso imagina numa nave maravilhosa o N2012 está bem calçado de pneus tabela FIP 60.400 aqui na carro fácil você leva para a sua garagem por 43.900 eu disse 43.900 é mais de 16 mil reais de desconto neste veículo Fábio é uma loucura total É uma loucura Fábio é uma loucura aqui na carro fácil assim e assim ó falou que viu no Ben 10 vai ter um bônus de 500 reais somente na segunda-feira agora hein Não dá para perder ainda você leva mais 500 regais de bônus neste veículo mais uma super oferta Gol G6 esse é um ponto zero ele é completão o ano é 2016 por 28.900 apenas 28.900 Agora olha só esta EcoSport é uma Titanium 2.0 o ano é 2013 está maravilhosa por 42.900 apenas 42.900 Agora para fechar as ofertas da carro fácil a gigante do Inirigo porque no mês de março é o mês para você trocar de carro e a loja certa é esta é a carro fácil a gigante do Inirigo que preparou para fechar as ofertas este Fox 1.0 ele é completasso ar direção vidros e travas elétricas o ano é 2010 por apenas 20.900 Mas é muito barato Fábio só 20.900 neste mega veículo A carro fácil nesse mês de março Fábio ela fechou uma grande 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 negociação com os bancos Eu estou com mais de um milhão de crédito pré-aprovado esperando por você Então não perde tempo e seja o primeiro a realizar o seu sonho e seja o primeiro a desfrutar dessa grande oportunidade Corre para carro fácil ou agende seu horário no telefone que está aqui na sua TV Vem para cá, vem para carro fácil Afinal de contas mês de março é o mês para você trocar de carro e as melhores ofertas estão aqui Fábio 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 A CIDADE NO BRASIL